Se ligue no que vem aí! Por que você tem que contestar tudo? Porque eu não aceito injustiça. Por que você não respeita as regras? Porque eu quero chamar a sua atenção. Por que você não aceita que eu sei o que é melhor do seu futuro? Porque eu quero mandar na minha própria vida. Por que você tem que escandalizar? Eu queria que você se preocupasse um pouco mais comigo. Por que você não leva a vida a sério? Porque eu vou nascer pra viver de cara amarrada. Por que você não muda o seu jeito de ser? Porque ninguém sabe como eu me sinto. A vida é cheia de perguntas. Viver é descobrir as respostas. Eu sou rebelde. E você? E você? E você? E você? E você? De Margarete Muri, rebelde. Estreia daqui a pouco. Você não pode perder o novo horário de novelas da Record.